Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional trata da situação mundial, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores. Esta Janela Internacional vai ao ar no dia 18 de setembro, quarta-feira, a partir das 15 horas. Mas a gravação está sendo feita na véspera, dia 17 de setembro, que é uma terça-feira, por volta das 4 da tarde. Portanto, se o mundo acabar antes de amanhã, você não vai ser informado por aqui. Muito bem, nesta Janela Internacional, nesta edição do dia 18 de setembro, teremos duas partes. A segunda parte é uma entrevista com o Pedro Prola, que é o coordenador do Núcleo do PT em Lisboa. Ele vai nos falar um pouco da Festa do Avante e também vai nos falar de uma reunião da Internacional Anticista, da qual ele participou na Venezuela. Na primeira parte do programa, comigo, nós temos um panorama bem superficial de algumas das muitas questões que estão ocorrendo no mundo nesses últimos dias e agora. Começo pela vizinha argentina. O presidente Javier Milley emitiu um decreto que restringe o acesso do público à informação dos atos do governo Milley, bem como restringe o acesso do público às informações dos atos privados daqueles que estão no governo. Ou seja, o Poder Executivo passa a definir, segundo esse decreto do Javier Milley, que dados poderão ser publicados, quando poderão ser publicados, como poderão ser publicados. É o sigilo necessário para aqueles que praticam atos pouco recomendáveis. Enquanto isso, enquanto eles vão adotando medidas que desmascaram a natureza autoritária do neofascismo, enquanto isso, a economia argentina continua em queda livre. Um dos muitos sinais disso é o fato de que nossos compatriotas vêm, em número cada vez maior, fazer compras do lado de cá da fronteira Brasil-Argentina. Quero falar também um pouco da Colômbia. No dia 7, o presidente Gustavo Petro foi às redes sociais para apontar que o Conselho Nacional Eleitoral colombiano está dando passos em direção a um golpe de Estado, uma vez que esse Conselho quer investigar Petro por supostas irregularidades no financiamento da campanha eleitoral de 2022. Segundo o nosso companheiro Gustavo Petro, presidente da Colômbia, a Constituição colombiana não permite que uma instância que é administrativa e política, como o Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia, possa seguir nesse caminho e suspender o presidente de suas funções por uma investigação que poderia ter sido feita no período de 30 dias após as eleições, mas não pode ser feita agora. E vale a pena vocês atentarem para trechos de uma entrevista coletiva que o Petro deu, em que ele trata dessas questões. Nós colocamos a íntegra dessa entrevista no site da Fundação Perseu Abramo e um trechinho pode ser visto aqui. Também quero falar um pouco do Peru. No dia 11 de setembro, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori morreu aos 86 anos. Fujimori governou o Peru por 10 anos, de 1990 a 2000, implementando, vamos falar as palavras corretas, uma ditadura neoliberal. Até hoje, a figura do Fujimori continua sendo uma figura que polariza politicamente o Peru entre aqueles que são os saudosos de sua a ditadura e aqueles que condenam aquela ditadura por crimes contra a humanidade, por crimes de corrupção, por crimes contra as liberdades democráticas. Falamos um pouco da Venezuela. Nós já comentamos aqui que os Estados Unidos vêm fazendo sanções seguidas contra a Venezuela. Comentamos também que essas sanções incluíram a apreensão de um avião que estava a serviço da presidência da República da Venezuela. Essa apreensão foi feita na República Dominicana, que o avião foi levado pelos piratas para a Flórida. Piratas. O governo dos Estados Unidos se comporta como um pirata. O chanceler venezuelano, o Ivan Gil, disse que isso é uma prática criminosa reincidente que não pode ser qualificada de outra coisa, senão pirataria. Pois bem, também no dia 2 de setembro, um procurador do Ministério Público venezuelano, o Luiz Ernesto Reis, emitiu aquele pedido de prisão contra o ex-candidato Edmundo Gonçalves. Mas, de lá para cá, houve várias negociações de alto nível entre a Venezuela e a Espanha. E, como parte dessas negociações, o Edmundo Gonçalves foi autorizado, teve salvo conduto para sair do país. Um avião militar da Espanha pousou na Venezuela e o retirou em direção à Espanha. Uma atitude completamente diferente do governo, por exemplo, do Daniel Noboa, do Equador, que não concedeu salvo conduto para o Jorge Glass e invadiu a Embaixada do México para capturar o Jorge Glass. É interessante como a imprensa, em geral, usa dois pesos e 15 medidas quando se trata de analisar os comportamentos do governo venezuelano. O fato é que o Guaidó 2, hoje, está na Espanha e, ao que tudo indica, ele quer manter uma distância da Corina, a chefe da oposição de extrema-direita na Venezuela. Novos lances virão por aí. Bom, falemos também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no passado, se apresentavam como campeão da livre concorrência. Pois bem, os Estados Unidos no presente é outra coisa. Kamala Harris e Donald Trump têm muitas divergências, mas, entre essas divergências, não se incluem medidas para impedir a livre concorrência e proteger o que eles entendem que são os interesses nacionais dos Estados Unidos. Isso ficou evidente na decisão recente do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, que enviou uma carta a uma empresa japonesa, a Naipon Steel, dizendo que o acordo de compra que a Naipon Steel estava fazendo, no sentido de adquirir a US Steel, a United States Steel, poderia comprometer a produção siderúrgica estadunidense e enfraquecer a capacidade desta empresa e buscar soluções comerciais adequadas do ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos tem adotado políticas cada vez mais abertamente protecionistas. Ao mesmo tempo, continua nos Estados Unidos a campanha para atribuir à Rússia a intenção de intervir no processo eleitoral estadunidense. Recentemente, um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos disse que a Rússia Today e outros meios de comunicação estatais russos estavam envolvidos em uma, abre aspas, campanha nefasta para recrutar secretamente influenciadores americanos involuntariamente em apoio à sua atividade maligna. A linguagem é fantástica, né? Você recruta secretamente influenciadores americanos, mas recruta eles involuntariamente em apoio à atividade maligna. É um discurso meio de senhor dos anéis, né? É um negócio assim, nárnia. Enfim, a cultura política está voltando rapidamente ao padrão Guerra Fria José MacArthur. A Rússia Today, demonstrando um senso de humor muito afinado, quando questionada pela agência Reuters acerca desta afirmação do funcionário do Tesouro estadunidense, disse o seguinte, abre aspas, três coisas são certas na vida. A morte, os impostos e a interferência da Rússia Today nas eleições dos Estados Unidos. Fecha aspas. Bom, certamente, também, falando dos Estados Unidos, não há como não falar do debate ocorrido no dia 10 de setembro, o debate ao vivo entre Kamala Harris e Donald Trump, né? Na rede ABC, né? Esse debate foi marcado por vários episódios, entre os quais o que o Trump disse acerca dos migrantes acusados de comer peps, né? Os apresentadores desmentiram essa afirmação ao vivo, e Trump, como reação a isso, chegou a dizer, em outro momento, para o seu amigo da Fox News, que a ABC deveria perder a licença para funcionar, né? Muito bem. O fato é que Kamala Harris ganhou o debate, mas isso não significa que ela ganhará a eleição. A disputa segue duríssima de ambas as partes, e há muitas semanas ainda pela frente para decidir o que, de fato, vai acontecer no complicadérrimo sistema eleitoral estadunidense e na tensa situação política que vivem os Estados Unidos. Falamos da influência russa nas eleições dos Estados Unidos, falemos de Putin, né? Recentemente, o Vladimir Putin iniciou uma viagem oficial à Mongólia, né? A Mongólia é um país que tem importância, uma vez que o gasoduto que liga a China, ou um dos gasodutos que liga a China à Rússia, a Rússia e a China passam exatamente por território da Mongólia, né? Muito bem. Putin também aproveitou, entre outras coisas, para convidar o presidente mongol para a próxima cúpula do BRICS, que será em outubro, na cidade de Kazan, na Rússia. Um detalhe curioso é que a Mongólia recentemente aderiu ao Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, que em março de 2023 havia expedido o mandato de prisão contra Putin, né? Por óbvio, isso geraria uma obrigação ao governo mongol de prender Putin, mas isso não ocorreu, né? Falemos de Rússia, falemos de Ucrânia. Todos acompanharam a operação que a Ucrânia fez dentro do território russo, né? Quando são os russos dentro do território ucraniano, é uma invasão. Quando são os ucranianos dentro do território russo, é uma incursão, segundo a mídia. Bom, há muita notícia falsa a respeito do que de fato está acontecendo, mas, ao que tudo indica, as informações mais sóbrias dão conta de que as forças russas contiveram o ataque ucraniano e que mantiveram os ataques que fazem na própria Ucrânia. Um dos muitos sinais disso é a declaração dada pelo Vladimir Zelensky criticando o presidente Lula e criticando a posição brasileira. Do ponto de vista do Vladimir Zelensky, a posição do presidente Lula seria pró-russa, né? Notem que coisa semelhante acontece com a posição do governo brasileiro sobre as eleições na Venezuela, né? Muita gente de esquerda tinha a expectativa de que o presidente Lula reconhecesse o resultado das eleições na Venezuela. E o presidente Lula, até o momento, disse que não reconhece os resultados. Apesar disso, a Jovem Pan, uma conhecida rádio de direita, nesses dias agora, num programa analisando a situação mundial, afirmou com todas as letras que a postura do governo brasileiro é pró-Venezuela. Ou seja, não importa muito o que o governo brasileiro diga ou deixe de dizer, a extrema-direita vai criticar do mesmo jeito, né? Muito bem. Falamos de Rússia, falamos de Mongólia, falamos de Ucrânia, falamos também de China. De 4 a 6 de setembro, ocorreu uma importante cúpula em Pequim, a cúpula do Fórum de Cooperação China-África. Durante seu discurso nesta cúpula, o presidente Xi Jinping anunciou investimentos chineses muito vultosos para o desenvolvimento do continente africano. De outra parte, a China enfrenta as ações anti-dumping que o Canadá tem movido contra a China, né? O Canadá impôs tarifas de 100% para veículos elétricos chineses e 25% para o aço e para o alumínio chineses, né? E coisas semelhantes, como a gente já comentou, vêm ocorrendo também da parte dos Estados Unidos, com tarifas que gravam importações que vêm da China em valores que variam de 7,5% a 100%, incidindo sobre roupas, painéis solares, veículos elétricos, aço. E, tanto no caso do Canadá quanto no caso dos Estados Unidos, o objetivo pretestado é proteger a indústria local. Vejam que, quando um país como o Brasil protege a indústria local, é acusado de proteger a ineficiência. Quando os Estados Unidos faz a mesma coisa, ele protege a soberania nacional. Vida que segue. Falamos um pouco também da situação da Palestina, né? Nós já comentamos no outro Janela Internacional que a disputa política no interior de Israel vem crescendo. Recentemente, a central sindical Istadru convocou uma greve geral, pressionando o governo no sentido de chegar a um acordo para a libertação dos réfens que seguem em mãos da organização Hamas, né? Outro elemento que vem chamando a nossa atenção na situação na Palestina e na situação em Israel é que mesmo aliados de Israel vêm tomando medidas ainda que simbólicas no sentido de manifestar seu desagrado com a ação continuada do Estado de Israel no sentido de assassinar civis palestinos numa operação que não tem outro nome possível que não genocídio. Um desses aliados de Israel que está tomando medidas tópicas no sentido de delimitar a sua contribuição do genocídio é o governo britânico que disse que iria limitar a venda de armamentos a Israel. Do ponto de vista prático não fará muita diferença pois menos de 1% das armas importadas por Israel são de origem britânica mas tem um sentido simbólico mesmo o Poodle dos Estados Unidos se vê na obrigação de ganhar alguma distância de beber o genocídio. Bom é importante dizer que a violência de Israel não se limita a Gaza também tem ocorrido ataques contra palestinos na Cisjordânia e o movimento geral de Israel é inviabilizar a solução dos dois Estados a ONU no dia 4 exigiu que Israel cumprisse as normas internacionais e parasse de usar força letal e armas de fogo a não ser como último recurso contra a população civil na Cisjordânia muito bem falamos um pouco também da situação na África na África o Conselho Norueguês para Refugiados o Conselho Dinamarquês para Refugiados e a Mercy Corps afirmaram no dia 3 de setembro numa declaração conjunta que o Sudão está à frente de uma crise de fome sem precedentes essa declaração ela toma como parâmetro e critica esse parâmetro está certo a definição internacional que diz que crise de fome é aquela que se estabelece quando 4 em cada 10 mil crianças morrem de fome todos os dias ou quando mais de 30% da população está subnutrida Mercy Corps e as duas outras organizações dizem que em situações de conflito é difícil determinar o número preciso mas o fato é que com o número ou sem número essas organizações dizem algo que é de conhecimento público situação terrível no Sudão falemos agora um pouco da Alemanha já passamos pela América pela África pela Ásia por um pedaço da Eurásia falemos agora da Europa na Alemanha a Volkswagen uma empresa que tem 87 anos de assistência e que tem no seu currículo o famoso carro do povo lançado na época da ditadura nazista ela Volkswagen informou no dia 2 de setembro ao Conselho de Funcionários da empresa que está estudando fechar uma de suas fábricas ou seja uma das empresas mais tradicionais da indústria alemã revela que está atravessando dificuldades muito grandes e essas dificuldades segundo a Volkswagen tem a ver com a concorrência no setor de carros elétricos é bom dizer que faz um certo tempo que se vem dizendo da necessidade de mudar o sistema de transporte público e privado por conta da situação do clima da situação ambiental pois bem vários países Estados Unidos e vários na Europa se recusaram ou protelaram a adoção dessas medidas já a China pisou no acelerador e ultrapassou os países citados no tema produção de carros elétricos e agora diante desta situação aqueles que protelaram as medidas necessárias para enfrentar o câmbio climático estão enfrentando as decorrências ainda sobre a Alemanha vale lembrar que em programa anterior nós chamamos a atenção para as eleições na Saxônia e na Turríngea onde a estreva direita a direita direita tradicional e também setores que vieram da esquerda estão assumindo a pauta da direita esses setores tiveram um desempenho importante na Saxônia e na Turríngea sendo que na Turríngea a força que governava o Estado era a esquerda e agora passou a ser a extrema direita pois muito bem dessas eleições regionais para agora o impacto já está se fazendo sentir o comissário especial para acordos de migração do grupo alemão o Joaquim Stemp divulgou no dia 5 de setembro que está considerando a possibilidade de deportar para Ruanda as pessoas que tenham dificuldade de serem caminhadas de volta a seus países de origem a mesma política que vinha sendo implementada ou projetada no Reino Unido antes da vitória trabalhista o Stemp disse que migrantes sírios afegãos e de outras nacionalidades que chegam à Alemanha vindos da Rússia e de Belarus poderiam ser enviados para a Ruanda para a Ruanda repito sírios afegãos de outras nacionalidades porque porque o Stemp considera que o fluxo de migrantes que vêm da Rússia e de Belarus fazem parte de uma guerra híbrida de Vladimir Putin e de Alexander Lukashenko contra o Ocidente eles estariam enviando propositalmente migrantes através da fronteira leste da União Europeia e que tudo isso seria portanto um complô é curioso que os mesmos países que estimularam guerras civis golpes de Estado bloqueios em vários países agora se assustam com o fato de que em função do que elas fizeram vêm desses países migrantes muito bem falemos então da França já que falamos da Alemanha falemos da França o Michel Barnier que é ex-comissário europeu e é membro do Partido Republicano é o novo primeiro-ministro nomeado por Emmanuel Macron essa nomeação rompe com a tradição francesa segundo a qual o primeiro-ministro representa o maior grupo político-parlamentar o maior grupo político-parlamentar recém-eleito foi a nova Frente Popular de Esquerda é algo infame e o curioso é como novamente há dois pesos e duas medidas é ativo Macron é um desrespeito à tradição democrática mais óbvia mas ela recebe uma ínfima reprovação dos bem-pensantes da grande mídia que tem muito medo que a nova Frente Popular possa chegando ao governo assumindo a condição do primeiro-ministro fazer e desfazer né houve protestos no dia 7 de setembro a nova Frente Popular convocou protestos que levaram milhares de pessoas às ruas contra essa atitude autoritária do Macron né já a extrema-direita que tem como partido o resselement nacional da Lepan que ficou muito bem votado no voto popular embora não tenha tido o mesmo resultado na votação parlamentar disse que não vai rejeitar de imediato esse primeiro-ministro imposto por Macron caso ele cumpra algumas condições e entre essas condições o apoio a uma reforma eleitoral e a dissolução do parlamento o mais rápido possível que poderia acontecer já em julho de 2025 ou seja falemos português Macron com a atitude que tomou e com a atitude que está tomando está pavimentando o caminho para uma futura vitória da extrema-direita francesa os caminhos são diferentes mas essa tem sido a história da centro-direita mais preocupada em derrotar a esquerda ela sempre abre caminho para a extrema-direita quando se vive esses momentos de crise ainda sobre o tema da França vale lembrar de algo que também foi comentado no programa anterior que é a prisão do Pavel Durov o fundador do Telegram ele foi preso e isso gerou repercussões bastante intensas por todas as partes e mostram que o tema da liberdade dos meios de comunicação privados estatais o debate sobre a liberdade de imprensa tudo isso faz parte de um cenário global não é um tema brasileiro não é algo que envolve o Xandão e o Elon Musk bom para concluir o nosso circuito pela Europa lembremos de Portugal quem for as redes sociais vai encontrar informações sobre a próxima edição da festa do Avante será nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2025 Avante é o nome do jornal do Partido Comunista Português o famoso PCP a primeira edição da festa do Avante aconteceu em 1976 desde 1990 a festa é realizada na Quinta da Atalaia na Freguesia da Amora no Conselho do Seixal num terreno junto à Bahia na margem sul do Rio Tejo isso que eu acabei de ler é mais ou menos o que está no site da própria festa esse terreno na Quinta da Atalaia é de propriedade do Partido Comunista Português o partido comprou esse terreno depois que em 1987 um governo de direita tentou impedir a realização da festa não cedendo o uso do terreno onde até então a festa era realizada o Partido Comunista Português deu o troco fez uma campanha de arrecadação e comprou um terreno deles para fazer lá a festa a festa é muito importante no financiamento das atividades dos comunistas portugueses o PCP também recebe recursos públicos como os demais partidos de Portugal que entretanto não fazem festa e curiosamente nesse ambiente institucionalizado da política europeia ambiente que tanto contribui para submeter os partidos de esquerda ao famoso Estado burguês já houve até quem quisesse impedir o PCP de autofinanciar-se através da venda das entradas da festa e também de um percentual do que se vende na própria festa detalhe curioso é que o PCP é um pequeno partido desde 1974 até hoje aconteceram 16 eleições legislativas em Portugal o melhor desempenho do partido eleições ocorreu em 1979 quando o PCP teve 19% dos votos já nas mais recentes eleições em 2024 o PCP obteve apenas 3% mas se o partido agora é pequeno as festas do Avante seguem sendo um acontecimento nacional frequentado por mais de 100 mil pessoas durante 3 dias sempre na primeira sexta primeiro sábado e o primeiro domingo de cada mês de setembro eu vou reproduzir o que diz o site da festa abre aspas os visitantes podem assistir a inúmeros concertos de música de vários gêneros musicais incluindo música clássica em diversos palcos de diferentes dimensões há atuações de grupos corais de ranchos folclóricos animação de rua a dança peças de cinema realizam-se dezenas de debates políticos exposições políticas e de artes plásticas de ciência incluindo experiências há gastronomia artesanato e jogos tradicionais há a festa do livro e do disco há um espaço com um parque infantil com atividades e programação dedicada às crianças a festa inclui também um importante programa desportivo com inúmeras modalidades um dos momentos altos é a realização do comício fecha aspas o PT participa da festa o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil participa da festa há muito tempo inclusive com uma barraca organizada de forma igualmente militante pelo núcleo do PT de Lisboa onde se vende a caipirinha revolucionária aliás nosso partido dos trabalhadores tem tudo para fazer uma festa similar à festa do avante nós temos tudo para fazer um grande festival político cultural pode ter edições estaduais depois uma grande edição nacional vale dizer que nosso aliado PCdoB está buscando fazer o mesmo já está indo para a terceira edição do que eles chamam de festival vermelho importante destacar que a maior parte da festa do avante é auto-organizado ou seja militantes dedicam seu tempo livre para organizar de tudo da segurança aos shows passando pela fantástica culinária onde mais ao pedir e pagar por exemplo por uma sopa de pedra com vinho tido a gente pode escutar um aqui está o troco camarada só na festa do avante um último comentário eu ouvi de certo alguém um comentário depreciativo sobre a reduzida força eleitoral do PCP de fato como eu já disse é assim mesmo mas eleição não é nem pode virar tudo na nossa vida aliás nos tempos em que vivemos em que a extrema direita cresce eleitoralmente e onde a direita tradicional pisoteia a democracia e atropela a esquerda mesmo quando essa esquerda ganha como fez Macron na França é cada vez mais necessário além de força eleitoral que sempre é bom ter é cada vez mais necessário dispormos de uma esquerda militante organizada formada ideologicamente capaz de seguir agindo e lutando quando o vento não está a nosso favor isso o PCP tem e ademais sua festa do avante é uma demonstração de que disciplina além de indispensável pode rimar com alegria quem tem dúvida vá lá e preste atenção o que acontece na festa do avante quando começa a tocar uma música chamada Carvalheza bom fiquem agora com Pedro Prola do núcleo do PT de Lisboa em primeiro lugar eu agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa Jarela Internacional junto com o pessoal da Fundação Perseu Abramo nesse espaço também de debate e de diálogo com relação à conjuntura internacional e ao aprofundamento de temas no âmbito da política internacional do Partido dos Trabalhadores a gente no passado no passado fim de semana a gente teve aqui várias atividades no início do mês de setembro o núcleo do PT em Portugal participou da festa do avante em 2024 festa do avante é um evento político-cultural organizado desde 1976 pelo Partido Comunista Português aqui em Portugal e que ocorre no primeiro fim de semana de setembro e recebe diversas expressões artísticas e culturais como música gastronomia feira do livro enfim diversas expressões e manifestações culturais nessa festa do avante e também debate político momentos e expressões de solidariedade internacional no âmbito também da esquerda essa festa do avante é um de maiores eventos político-culturais que existe no âmbito da esquerda internacional e ela ocorre aqui perto de Lisboa na margem sul do Rio Tejo no espaço chamado Quinta da Talaia que foi adquirido e comprado pelo próprio PCP o Partido Comunista Português que organiza essa festa então a gente tem esse evento que ocorre todos os anos um evento internacionalista com a participação de dezenas de partidos organizações da esquerda internacional de vários países e uma dessas forças políticas é o Partido dos Trabalhadores e esse ano teve representação da ligação política garantida pelo Walter Pomar membro do Diretório Nacional do PT e diretor de cooperação internacional da Fundação Persão Abramo participou em reuniões encontros com delegações e também num debate sobre a América Latina durante a própria festa do Avante além da participação e da representação política a gente tem todos os anos o espaço do PT garantido pelo núcleo do PT em Lisboa núcleo do PT em Portugal que tem a sua caipirinha revolucionária a gente produz ao longo dos três dias da festa caipirinha temos o nosso espaço político para diálogo e contato também com os visitantes da festa mais de 100 mil pessoas estimam-se passam pela festa do Avante todos os anos e é um espaço fundamental para a gente também trazer nossas pautas a defesa do nosso governo do Lula a apresentação daquilo que são as políticas e reivindicações do Partido dos Trabalhadores e aquilo que são também as lutas e os desafios que a gente enfrenta no Brasil além da solidariedade internacional que a gente expressa junto com os nossos parceiros então a gente tem essa participação da festa do Avante que é um espaço de formação política na prática que é construído pela própria militância do PCP a maior parte das atividades a maior parte das necessidades da própria organização da festa são garantidas pelos próprios militantes e pelas próprias militantes do PCP e no caso do PT nós somos junto com o pessoal da Cataluña a única força política que tem também militância atuando não só nos três dias da festa como também no período prévio de construção da festa porque todos os anos no espaço da Quica da Atalaia são montadas as tendas as barraquinhas para o próprio funcionamento da festa do Avante e a gente nossa militância militância fitista aqui em Portugal do Brasil participa nessa construção todos os anos no próximo ano terá mais uma vez essa festa do Avante a gente aproveita para convidar todo mundo quem puder estar presente quem puder estar nessa festa do Avante conhecer a festa do Avante ou voltar a ela estará bem-vindo aqui nessas nossas atividades a gente teve este ano também a presença e a participação das companheiras do Núcleo do PT de Madrid do Núcleo do PT de Londres então a gente vem apoiando também a militância fitista em vários países que decidem vir até Portugal para conhecer para visitar para participar desse evento tão importante da esquerda internacional que é organizado por nossos parceiros do PCP além da participação da festa do Avante uma delegação do Núcleo do PT em Portugal esteve presente na Venezuela nesse mês de setembro a convite da embaixada para acompanhar em diálogo com o PT nacional o Congresso Mundial contra o Fascismo Neofascismo e Expressões Similares que ocorreu nos dias 10 e 11 de setembro em Caracas esse congresso que foi convocado pelo presidente Nicolas Maduro teve a participação de diversas lideranças do governo venezuelano incluindo o próprio presidente Maduro a vice-presidenta Delti Rodrigues o vice-presidente primeiro vice-presidente nacional do TUTUV e ministro Diosdado Cabello o presidente da Assembleia Nacional Jorge Rodrigues e outras personalidades intelectuais e responsáveis de partidos políticos de outros países e também discursaram nesse evento que teve delegados internacionais e também convidados internacionais a participação aqui do núcleo do PT em Portugal foi no contexto de convite tanto como convidados internacionais ao longo dos dois dias desse evento ocorreram debates gerais debates temáticos que abordaram enfrentamento ao fascismo à extrema direita tanto no âmbito da organização da mobilização e também no campo das redes sociais no campo daquilo que é enfim a disputa também das redes e ao longo desse debate desse congresso ocorreram esses debates mas também ocorreu um encerramento e nesse encerramento o presidente Maduro anunciou a criação de uma internacional antifascista com sede em Caracas mas os termos dessa internacional antifascista não ficaram definidos nesse congresso além dos debates que ocorreram o evento também acabou permitindo a troca de contatos que realizamos aqui com parlamentares lideranças de movimentos sociais venezuelanos e representantes de outros partidos de vários países incluindo Argentina Colômbia Espanha Uruguai entre outros e o núcleo aqui em Portugal reuniu também com a companheira Simone Magalhães da brigada do MST na Venezuela o MST tem uma brigada na Venezuela com 18 integrantes que prestam apoio técnico para as comunas venezuelanas nos processos de produção agrícola para melhoria da produção agrícola melhoria das técnicas de produção e a gente então esteve também acompanhando esse processo conhecendo a atuação do MST na Venezuela sabendo que essa semana que passou também foi lançado um novo projeto para cultivo de mais 10 mil hectares em parceria com o governo venezuelano e o MST a gente esteve ganhando também um conhecimento sobre essa matéria sobre a atuação das companheiras e companheiras do MST também na Venezuela mas essa viagem acabou também permitindo que a gente tivesse um maior contato com a realidade venezuelana porque muito tem sido dito sobre a Venezuela sendo que é fundamental também a gente ter um conhecimento do que está ocorrendo efetivamente na Venezuela e a realidade do que a gente encontrou é muito diferente daquilo que aparece na TV brasileira na TV fora da Venezuela na imprensa na mídia Caracas parece uma cidade brasileira em alguns aspectos uma cidade imponente uma cidade magnética a gente foi bem acolhido lá o povo venezuelano é um povo tranquilo um povo acolhedor a gente vê que é um país enfim que enfrenta sanções um bloqueio criminoso sobre a Venezuela isso é visível no país a gente por exemplo no hotel a embalagem do sabonete é reutilizada é um exemplo que a gente pode dar concreto dessa realidade existe pobreza existe periferia morro na Venezuela em Caracas a gente esteve apenas na capital mas isso é visível também é visível enfim que existem sucessivas tentativas enfim de desmobilização de inclusive de golpe que a gente conhece a nível de fora para dentro mas aquilo que a gente observa também é que existe uma busca por resistir a esse processo a Venezuela tem nesse momento uma situação em que a gente observou relativa tranquilidade nas ruas nós andamos pela durante o tempo livre fora do congresso tentamos estar também fora daquilo que é digamos assim a bolha da organização saímos acompanhando enfim saindo pelas ruas de Caracas tanto acompanhado pela organização como no último dia sem pedir autorização sem pedir licença saímos nós junto com os companheiros lá do de outro partido parceiro pelas ruas de Caracas o que a gente observa é uma cidade segura uma cidade que não tem neste momento um problema maior de insegurança no local que a gente visitou ou seja houve um esforço para garantir uma maior segurança em Caracas e observamos também enfim a existência de uma preocupação com o abastecimento de alimentos a gente foi no mercado público tem alimentos então a realidade venezuelana é por vezes não corresponde aquilo que a gente também enfim assiste na imprensa e na mídia dominante também conversamos com buscamos conversar com pessoas que estavam enfim nas ruas de Caracas nas lojas no mercado público e o que a gente observou foi por um lado uma preocupação comum com a questão da paz da tranquilidade não ter confusão e por outro lado existência de pessoas que umas são mais politizadas outras menos e também posições divergentes ou seja existem pessoas que são mais otimistas com relação ao processo mais otimistas com relação à conjuntura e outras que são mais críticas ou seja existem aqui também algumas posições que não são consensuais mas aquilo que parece mais consensual busca de ter mais tranquilidade de ter melhores condições de vida isso é o que todo mundo na Venezuela fala ou seja quer mais paz quer mais tranquilidade quer ter o seu negócio até a gente conversou eu conversei com um pequeno empresário falava que o objetivo dele era crescer a empresa então a realidade venezuelana não corresponde isso acho que é um ponto fundamental não corresponde exatamente aquilo que a gente assiste na mídia dominante em que existe um processo de distorção daquilo que ocorre e do contexto da sociedade venezuelana mas nesse âmbito a gente observa que a Venezuela está nas notícias o PT reconheceu o resultado da eleição do presidente Nicolás Maduro o nosso governo está demandando enfim os resultados detalhados as atas para poder efetuar um reconhecimento de todo modo aquilo que a gente observou nesse processo é que existe efetivamente um processo revolucionário na Venezuela isso é visível desde a chegada no aeroporto em que existem frases apetadas na parede elogiando Simón Bolívar em que existem cartazes sobre o processo revolucionário em que existem emblemas também de caráter revolucionário na própria farda dos policiais e dos guardas na Venezuela então isso ocorre e não é um processo revolucionário idêntico a Cuba na Venezuela você vê um conjunto de cartazes de grandes empresas como a McDonald's como a Whirlpool produz eletrodomésticos enfim existe um setor privado forte na Venezuela além do setor público e aí a questão que a gente vem colocando que acaba surgindo é a questão de como desata o nó porque nesse processo atual existe de um lado o governo venezuelano do outro lado existe uma oposição de extrema direita existe também um setor da oposição democrática embora mais reduzido mas com o resultado eleitoral de acordo com o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que é um resultado abaixo dos 5% dessa oposição enfim constitucionalista institucionalista que também existe na Venezuela e no âmbito desse diálogo informal que a gente foi também desenvolvendo existem aqui dois aspectos colocam como aspectos fundamentais por um lado no plano político a existência dessa oposição democrática além da oposição de extrema direita é um aspecto que coloca como uma questão muito importante porque se existe a possibilidade de existir uma oposição democrática e com condições de diálogo junto do governo isso é uma matéria que acaba também sendo colocada posso falar que existem militantes e também dirigentes no âmbito da Venezuela que colocam essa matéria também dizendo que dialogar com a oposição democrática não é problema problema é quando se coloca da extrema direita o problema é que a extrema direita é muito forte tal como no Brasil tal como no Brasil embora os processos não sejam idênticos entre o Brasil e o Venezuela existe um aspecto aqui que é relevante que é uma polarização grande do campo digamos assim de uma oposição enfim que utiliza métodos agressivos utiliza políticas de ódio colocam muita dificuldade no âmbito do diálogo e aquilo que a gente recebe como indicação é que poderia haver um diálogo mais ampliado não sabemos em que termos entre o governo e a oposição democrática mas uma oposição democrática que não está digamos assim nesse momento reforçado sendo que a Venezuela não é um processo não tem um processo revolucionário na fase do processo cubano que seria outra das questões é que se haveria um avanço nesse sentido nesse momento não parece que ocorra aquilo que parece ocorrer passando para o sul é uma busca de um reforço no plano econômico de determinadas formas de organização política e econômica que se traduz no maior empoderamento dos produtores dos pequenos produtores e aí entra a experiência das comunas a gente não teve possibilidade de acompanhar diretamente o processo das comunas na Venezuela mas a gente conversou com o pessoal do MST conversamos com outras pessoas que estão acompanhando esse processo inclusive com o pessoal que está nas comunas que estava vendendo o café vendendo cacau são produzidos lá nas comunas nas organizações enfim nos conselhos nas comunas e aquilo que a gente verifica é que existe uma tentativa um esforço para reforçar esse processo enfim de produção cooperativa entre os próprios trabalhadores trabalhadoras um pouco no âmbito agrícola um pouco inspirados enfim para que são as cooperativas e os modos de organização também do próprio MST no Brasil mas com outra dinâmica porque existe aqui um objetivo também de reforçar politicamente e de envolver as próprias comunas no âmbito do processo político ou seja criando além da que são enfim as instituições poderíamos dizer liberais instituições parlamentares executivas do Estado também incluir no processo político a produção das experiências comunais digamos assim então a gente verificou esse conjunto de elementos e podemos enfim nessa viagem que realizamos até a Venezuela conhecer alguns aspectos e ficar com esses elementos enfim esses indícios daquilo que pode ser enfim uma atuação futura do processo político venezuelano com esses dois elementos aqui que parecem ser aqueles que neste momento se colocam de uma forma mais evidente por um lado a questão da oposição democrática e no diálogo com o governo e por outro lado o processo político de reforço da base através das comunas são dois elementos que não são exatamente os mesmos que são divergentes porque um opera no plano político institucional e o outro opera no plano econômico e político de um ponto de vista mais revolucionário poderíamos dizer mas enfim a gente conheceu conhecendo essa realidade nesses termos acabamos enfim trazendo também essas impressões da Venezuela para compartilhar com nossas companheiras e companheiros do PT sabendo que a gente mantém o diálogo sabendo do aspecto da dimensão fundamental de termos presente o processo de integração regional latino-americana e caribeia que envolve e tem que considerar também aquilo que está ocorrendo hoje na Venezuela e aí e aí e aí e aí e aí